A GuardaMor, especialista em portas de alta segurança e serviços técnicos associados, tem 25 anos de experiência e inovação ao serviço de clientes particulares e empresas. Associados à reputação e credibilidade da marca Fitchat, a empresa número 1 no mercado europeu de segurança, certificada ISO 9001-V2000, garanta a todos a confiança e a tranquilidade tão necessárias no dia-a-dia. No espaço de exposição no Lumiar, poderá conhecer as várias soluções de elevada segurança que pode considerar para a sua habitação ou empresa, desde os modelos de topo de gama, com vários níveis de certificação, até os equipamentos mais simples e acessíveis, mas sempre com um patamar de qualidade e sempre contando com todo o apoio técnico da equipa da GuardaMor. GuardaMor, trabalhamos para a sua...